A gente vai começar, mas antes eu vou fazer alguns comentários, tentar responder algumas das perguntas que foram colocadas no fórum especificamente. Eu recebi muitos e-mails, recebido muitos e-mails direto para mim. Então, esses eu tenho respondido diretamente, eu acho que não seria o caso de levar no fórum, porque se a pessoa encaminhou diretamente para mim, eu acho que não queira se expor, enfim. Então, nesses casos eu estou respondendo diretamente, ainda que às vezes possa demorar bastante entre eu receber e eu responder, porque de fato são vários e-mails, eu não estou dando conta de responder tudo na mesma semana. Bom, ali no fórum teve uma questão, até bem recente, acho que foi ontem, antes de ontem, onde foi questionado sobre como que se encontra hoje o mapa político dos Estados Unidos em relação à Guerra Civil, no sentido de como que aqueles Estados Confederados estão hoje presentes em termos políticos nos Estados Unidos. Eu trouxe aqui para vocês essa imagem da última eleição presidencial entre o Biden e o Trump. Então, é claro que todo o lado esquerdo, naquele momento da Guerra da Secessão, a gente não estava com esse espaço definido, controlado, enfim. Então, a gente está olhando para o lado direito. E ali a gente tem ainda uma divisão relativamente remanescente, assim, daquele momento, ainda que a Geórgia, nessa eleição, surpreendeu a todos e todas, né? Mas fora a Geórgia, mais ou menos se mantém essa linha divisória, o que nos remete, assim, a como que aqueles processos, né? Lá do século XIX se mantém, de alguma forma, até hoje. Nessa mesma pergunta, tinha uma questão sobre as prerrogativas dos Estados versus prerrogativas do governo federal, tá? Isso é muito complicado, é um pouco delicado, assim, de eu expor tão rapidamente, mas, grosso modo, a Constituição, na sua emenda décima, na décima emenda, ela estipula, né? Algumas prerrogativas do governo federal, como declaração de guerra, assinatura de tratados internacionais e, supostamente, todo o resto que não está ali, poderia e é desempenhado, daí, pelos Estados, tá? Então, a gente tem, assim, é muito superficial no sentido subjetivo, né? Porque dá uma margem ampla, assim, para a interpretação. Mas é por isso que há tantos embates, assim, em termos de legislação, em termos judiciários, que ainda muitas das questões são organizadas quando esses problemas surgem, tá? Então, grosso modo, é isso. Nessa mesma questão, ele pergunta sobre o encarceramento, o poder judiciário, o direito. Assim, eu gosto muito, acho que ela faz um panorama bem amplo, do livro da Michelle Alexander, A Nova Segregação. Não é um livro, ela é uma socióloga, então não é alguém do direito escrevendo, mas ela faz uma reconstituição histórica e aponta algumas questões, alguns gargalos ali no processo judicial e no próprio encarceramento, tá? Nos Estados Unidos. Bom, depois teve uma questão, duas questões, na realidade, sobre o pagamento dos territórios, tá? Naquela época. E o papel das moedas, das notas, como é que circulava, que notas eram essas, como é que era lastreada. Assim, eu não sou da economia, então é claro que a minha fala aqui, ela é de alguém que dá as relações internacionais. Eu até falei com o Nildo, perguntei pra ele, ele também ficou de ir atrás disso. Mas assim, o que a gente sabe é que, com base na literatura, que trata da história dos Estados Unidos, é que, num primeiro momento, as colônias usavam papel e moeda vindas da Inglaterra, libras, então, e da Espanha, que eles chamavam de dólares espanhóis. Em determinado momento, até teve mais dólar espanhol circulando nas colônias do que, de fato, libras. E, nesse sentido, é claro que havia uma tentativa, assim, de controle da inflação, mas no momento em que eles começaram, eles próprios, a emitir moeda, emitir nota, bom, daí a inflação, de fato, correu à solta, assim, ficou muito difícil manter. Inclusive, a paridade com o valor dessas notas com relação à Espanha e com relação à Inglaterra. Então, nesse momento, ali, meados do século XVIII, mais ou menos, o Reino Unido tenta regular isso, até pra ter controle sobre o que estava sendo emitido. E isso vai gerar muita revolta. Alguns historiadores vão dizer que isso também é fonte de descontentamento da população e de apoio, então, pra essas forças que vão atuar pra independência dos Estados Unidos. No processo de independência, essas colônias, elas vão voltar a emitir notas, moedas, e cada Estado emitia a sua, por isso que é tão difícil de tratar, né? Porque cada Estado emitia a sua, tá? Com lastros diferentes. O que a gente sabe é que, no momento em que houve a Constituição, logo em seguida, nesse congresso continental ali, eles optam pela criação de um primeiro banco estadunidense, que é o Bank of North America, tá? E esse banco, daí sim, vai ter a prerrogativa de emitir notas, de emitir moeda. Num primeiro momento, o lastro não era em ouro. Era muito estranho, o lastro era com relação ao dinheiro do próprio presidente do banco. Então, assim, é muito difícil, né, ver toda essa trajetória, assim, do uso da moeda, enfim, porque são várias pequenas questões ali envolvidas. E, bom, então, até hoje, assim, isso é uma prerrogativa do governo federal, tá? A compra em si dos territórios também variava muito, desde pagamento em nota, dólares, pagamento em cheque, o que se sabe são os valores, porque isso foi registrado, né? E hoje em dia tem alguns sites, inclusive, que fazem essas atualizações, atualizações, o que seria hoje, a compra, sei lá, do Alasca, o que equivaleria hoje, tá? Bom, acho que era isso. As outras questões eu tentei responder na medida do possível. Como é que eu faço pra tirar agora isso aqui? É porque não aparece pra mim aqui, viu, gente? Eu não tô vendo, sabe? Pronto, voltou, né? Então tá. Então hoje, vocês estão conseguindo ver aqui? Querem que eu apague a luz aqui? Não precisa. Ficou melhor, né? Ficou bom, né, Luíme? Pra mim, não é muito, mas tudo bem, eu dou um ganho. Tu que sabe, quer que eu ligue de novo? Peraí, Ju. Não, tudo bem, eu dou um ganho. Tá. Então tá, hoje a gente vai tentar contextualizar o que foi a Guerra Fria. Por quê? Porque a gente precisa dessa moldura histórica pra entender os processos de intervenção que ocorreram nesse momento. Então, assim, quando a gente for tratar na próxima aula a intervenção dos Estados Unidos na Guatemala, é preciso ter em mente esse panorama, o que significava aquele momento, quais eram as ações de política externa que os Estados Unidos estavam tomando, que legitimavam esse tipo de intervenção. Então a ideia hoje é mapear, assim, como que estava o cenário internacional, então eventualmente eu vou trazer alguns pontos ali de conflitos na Ásia, por exemplo, mas pra gente ir vendo cronologicamente como é que essas forças foram se desencadeando, como que novas doutrinas foram postas em prática, legitimadas, pra que se justificasse, então, intervenções militares, inclusive, na deposição de governos eleitos democraticamente com o apoio dos Estados Unidos, às vezes com a própria atuação direta dos Estados Unidos. Agora foi. Tá. Primeiro, a gente comentou na aula passada, inclusive a Camila comentou sobre a tese do Férez, né, a concepção histórica dos Estados Unidos sobre a América Latina. Esse é o pano de fundo de todas essas intervenções e a atuação da política externa dos Estados Unidos na América Latina que se mantém até hoje. A ideia de que nós, latino-americanos, somos um povo ainda para se desenvolver, que precisa de uma certa maturidade e que eles, portanto, têm não só o direito, mas o dever, a obrigação de nos ajudar nesse caminho. Então, aqui eu trouxe a questão dessa ideia da inferioridade dos latino-americanos. É uma fala do Schultz, onde ele diz a crença na inferioridade latino-americana é um núcleo essencial da política dos Estados Unidos em relação à América Latina. O Schultz é um dos maiores especialistas em política externa dos Estados Unidos para a América Latina. Lembram do cartoon que eu falei para vocês? É esse aqui, tá? Então, aqui está o Tio Sam. Aqui tem uma pessoa negra limpando a janela. Lá tem um indígena sentado lendo. Ah, e detalhe, ele está lendo um livro de cabeça para baixo. E aqui a gente tem Cuba, Porto Rico, Havaí e Filipinas. As crianças que precisam ser disciplinadas, ensinadas pelos Estados Unidos, o Tio Sam. Além dessa mentalidade presente na sociedade estadunidense de que somos seres inferiores, com características, inclusive, algumas autoras vão relacionar com características femininas. Então, é fraca, a América Latina é fraca, não age por razão, mas por impulso, características, obviamente, depreciativas. A gente tem também um dado que é interessante, porque é pouco estudado. Eu gostaria de estudar até um pouco mais a respeito disso. como que os estadistas e os diplomatas, em específico aqueles que lidam diretamente com a América Latina, aqueles que formam os papers, que vão aconselhar, depois, o restante do Departamento do Estado e mesmo o Executivo, a Presidência. Esses indivíduos, na sua grande maioria, até muito recentemente, sequer tinham algum contato com a América Latina. Então, assim, eles estão falando sobre a América Latina, estão criando uma política externa dos Estados Unidos para a América Latina e justificando essa política externa, sendo que eles próprios não estão aqui, não estiveram aqui, não têm contato com a América Latina, por vezes, não sabiam o idioma. O que eles tinham eram leituras terceirizadas, que alguém tinha escrito, que sabe se lá também você já esteve aqui, se falava o idioma. Daí eu coloquei para vocês essa ignorância dos estadistas, com o uso de fontes secundárias, às vezes até terciárias. E aqui também uma fala do Schultz, onde ele diz, por mais inconscientes que os conhecimentos sobre a América Latina possam ser, é importante saber no que esse tipo de funcionário acredita, porque suas crenças frequentemente determinam a política externa norte-americana. Então, isso é importante, porque os Estados Unidos executam a sua política externa com base no que recebe de informação do Departamento de Estado. E dentro do Departamento de Estado existe um escritório específico para isso. Que é o escritório Western Hemisphere Bill Hall. E é esse escritório que vai formular diretrizes. E esses diplomatas que lá estão, e esses funcionários que lá estão, historicamente não tinham vínculo com a América Latina. Então, assim, a própria leitura da América Latina já era uma leitura extremamente deficiente, enviesada. Bom, então, essa é... o plano de fundo, assim, dessa justificativa do destino manifesto estadunidense para a atuação na América Latina. Porque, afinal, são crianças imaturas, precisam de alguém para ajudar eles no caminho para o desenvolvimento. Aqui eu não vou adentrar, mas... eu só queria comentar o seguinte. A gente, na aula passada, acabou ali, fim do século XIX, iniciando o século XX. a gente vai ter duas grandes guerras, né? Na primeira metade do século XX. Na Primeira Guerra, os Estados Unidos, ele entra em 1917, mas de uma maneira que não foi... foi conturbada essa entrada, tá? O Congresso ainda não estava de acordo uniformemente, existiam ali algumas brigas internas, né? Uma parte expressiva do Congresso ainda entendia que era necessário os Estados Unidos não se envolverem em assuntos europeus, tá? Então, ainda tentava, pelo menos, manter uma ideia de isolacionismo, ainda que esse isolacionismo diz respeito a Leymar, porque, de fato, nunca foram isolacionistas no contexto da América, tá? Mas ele acaba entrando em 1917, depois de... depois que o navio do Reino Unido é afundado pela Alemanha, em 1915, e daí mata um número bem expressivo, né? De estadunidenses. depois da Primeira Guerra Mundial, o Congresso, essa ala isolacionista, pressiona para manter os Estados Unidos fora do que eles consideravam como questões europeias, que os Estados Unidos não tinham condições naquele momento, né? De atuar lá, tá? E, claro, vão praticar essa ideia de intervencionismo seletivo. Então, a gente vai atuar na América, na América Latina, mas a gente não vai se envolver em questões além de marcas e questões europeias. Inclusive, não sei se vocês lembram, no Tratado de Versailles, que foi influenciado diretamente pelo Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos, os Estados Unidos sequer ratificou a entrada dos Estados Unidos na Liga das Nações, que era uma ideia do próprio Woodrow Wilson, tá? Então, isso também demonstra esse caráter assim de, tá, existe um racha ali, uma parte quer atuar de maneira mais prominente no cenário internacional e outra parte ainda acha que esse não é o momento ou não não tem interesse naquele momento, não tem condições naquele momento de fazer essa atuação. Na Segunda Guerra Mundial, daí sim, daí a gente vai ter os Estados Unidos atuando e a partir daí vai entender que o papel dele é de regular o sistema internacional, manter a ordem, policiar o sistema internacional. Então, agora não tem mais volta essa ala isolacionista, pelo menos no que tange a aspectos da Europa. Agora, chegou num ponto, inclusive, pela questão, pela própria questão militar, os Estados Unidos acaba a Segunda Guerra Mundial como a maior potência militar, a única que tinha conhecimento, tecnologia e que, de fato, chegou a usar armas nucleares. Então, naquele momento, não se tinha equiparação militar com relação aos Estados Unidos. Sendo a grande potência militar, não é mais uma opção esse discurso isolacionista. Bom, então a gente vai ter o fim do relativo isolacionismo, ao menos na Europa, e essa concretização de uma política externa intervencionista no âmbito global. Aqui eu coloquei uma citação do Roosevelt que eu acho que explicita muito bem essa reviravolta em termos de política externa dos Estados Unidos. Ele vai dizer nesse ano de guerra, em 1945, aprendemos que não podemos viver sozinhos em paz. que nosso bem-estar é dependente do bem-estar de outras nações distantes. Aprendemos que devemos viver como homens, não como avestruzes. Então, agora, a ideia é nós somos a grande potência militar. Como é que a gente vai fazer para regular o restante do mundo? Daí a ideia dessa promoção de uma nova ordem no sistema que favorecesse, por óbvio, os interesses de uma classe dominante estadunidense, ainda que com essa roupagem muito virtuosa de ordem, de paz internacional, de levar a democracia, de levar a liberdade. Daí, essa ideia, naquele momento, bastante difundida do imperialismo do bem-estar. O imperialismo da paz. Então, a gente vai atuar. A gente vai atuar externamente, a gente vai intervir quando tiver que intervir, mas isso é para o bem. Isso é para a paz. É o imperialismo da paz, é o imperialismo do bem-estar. Nesse mesmo momento, a gente vai ter, por conta justamente da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter o processo de independência de um número muito considerável de antigas colônias europeias. E coincide com essa tentativa de organização do sistema internacional, de inserção no sistema internacional para a promoção dos interesses estadunidenses e agora a gente tem novos estados independentes se formando. Então, assim, o momento não podia ser mais propício. A gente tem os Estados Unidos, potência militar, novos estados se formando, independentes. Bom, é aí que a gente vai atuar. Bom, e aí a gente vai ter, logo ao fim, claro, da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter esse conflito chamado de Guerra Fria, no entendimento de que não foi uma guerra quente, uma guerra de uma luta travada entre as duas grandes potências, União Soviética e Estados Unidos, mas foi uma guerra fria, sendo que a guerra quente seria travada na periferia, a Ásia e a América Latina. Aqui eu só coloquei para vocês alguns pontos cronológicos, assim, para a gente ir entendendo como é que a coisa foi sendo organizada. A gente vai ter uma conferência de alta em 45, onde se tem uma cooperação ali, pelo menos formal, entre União Soviética e Estados Unidos e ali eles estabelecem as áreas de influência. Então, bom, daqui para lá é da União Soviética, daqui para cá é dos Estados Unidos. A gente vai ter a sovietização, portanto, do leste europeu, né? Em seguida, a gente tem a conferência de Potsdam, já com a morte do Roosevelt, quem assume é o Truman, e aí com o Truman a coisa começa a mudar. Começam, de fato, a se organizar formas um pouco mais explícitas de atuação, de interferência, de influência entre essas duas esferas. E um dos exemplos vai ser a divisão da Alemanha em quatro zonas, a britânica, a francesa, a estadunidense e a soviética, posteriormente ocidental e oriental. Agora, a gente considera o início da Guerra Fria mesmo, 1947, tá? E, formalmente, a gente considera até 1991. Por quê? 1991, bom, o fim da União Soviética. e 1947 é o início da doutrina Truman, que a gente vai falar agora em seguida, tá? Que vai trazer a ideia de que os Estados Unidos precisa, a partir daquele momento de 1947, desenvolver uma política externa toda ela voltada para a contenção da União Soviética. em 1946, o George Keenan, que era um diplomata, ele vai escrever para uma revista, vai ser publicada em 1947, a Foreign Affairs, onde, e ele não assina como diplomata, tá? Ele assina como Mr. X, anônimo, depois de algum tempo que foram descobrir que era ele, tá? E ali ele coloca, nessas circunstâncias está claro que o principal elemento de qualquer política dos Estados Unidos em direção à União Soviética deve ser de uma contenção de longo prazo. Paciente, mas firme e vigilante das tendências expansionistas russas. Vejam, a partir desse momento a ideia é a União Soviética vai se expandir vai sovietizar todo o resto da Europa e depois do mundo e os Estados Unidos então, a partir de agora tem que conter essa expansão para além do leste europeu. A Guerra Fria, então, ela vai ser esse momento onde os Estados Unidos estão tentando supostamente, pelo menos, legitimando as suas ações nessa contenção soviética e vai se dar é claro a partir desse equilíbrio a busca pelo equilíbrio armamentista o equilíbrio do terror caracterizado por essa chamada de paz armada que me incomoda muito porque a Guerra Fria tradicionalmente é vista como um período de paz quem já teve aula comigo sabe que assim me incomoda muito porque isso está muito presente na literatura nas relações internacionais mas a Guerra Fria foi o momento de maior paz no cenário internacional é mais próximo de uma paz que a gente pode chegar mas essa paz diz respeito à União Soviética e Estados Unidos que não entraram em guerra entre si se for esse o caso agora não foi um período nada pacífico para toda a periferia que lutou a Guerra Quente então assim você está considerando o sistema internacional como unicamente as duas potências bom, tudo bem talvez eu entenda que seja pacífico agora é óbvio que se a gente considerar o sistema internacional como um todo foi um período de guerras permanentes assim então mas enfim a ideia da paz armada supostamente e ali também vai ser definida essas diferenças entre União Soviética e Estados Unidos que são de fato irreconciliáveis no sentido de bom os Estados Unidos caracterizavam a União Soviética como governo comunista ateu autoritário versus os Estados Unidos que se colocava como o governo democrático cristão capitalista portanto livre o que os Estados Unidos vão fazer nesse primeiro momento daí a gente vai ir puxando essas iniciativas aqui para a América Latina uma iniciativa econômica famosa o plano Marshall já em 1947 que era um plano de ajuda de recuperação econômica para a Europa especificamente até hoje representa uma das mais importantes ajudas iniciativas de política externa de atuação de política externa dos Estados Unidos porque enviava ajuda financeira diretamente para esses países é claro que era revestido por essa roupagem moral virtuosa de bom então a gente está ajudando eles financeiramente para que eles se tornem países livres democráticos fortes desenvolvidos de livre mercado enfim o que a gente percebe por óbvio é que era uma tentativa de manter aqueles países dentro da sua zona de influência no entendimento que depois a gente vai ver de maneira muito aprofundada ali com a aliança para o progresso no entendimento de que esses países saindo da segunda guerra mundial que estavam extremamente debilitados pobres com problemas de infraestrutura de que eles seriam uma espécie de nas palavras de um estadista presa fácil para o comunismo então assim a miséria e o comunismo andam juntos era esse o entendimento então a gente tem que ajudar eles esses países para que eles se fortaleçam para que eles se recuperem economicamente para que não virassem essa presa do comunismo tá e aqui também uma fala do Truman as sementes dos regimes totalitários são nutridas pela miséria e pela necessidade e quando se diz regime totalitário está falando claro da União Soviética elas se disseminam e crescem no solo maligno da pobreza e da miséria isso é algo que vai acompanhar os estadistas até ali fins do século 20 mas é uma ideologia que reina até hoje né a primeira coisa que essa pessoa que essa pessoa tem muito falada tem um iphone sei lá uma coisa esclareceu assim o seu voto de pobreza exato exato a gente podia falar que o Dono Marshall foi um tipo um pico assim para influenciar os países que até hoje são cataristas na Europa a Ásia e que às vezes até hoje assim formam essa estrutura sim tinha essa ideia né vamos trazer eles para o nosso lado vamos fazer com que eles sejam nossos aliados portanto também nosso mercado consumidor enfim todas as questões materiais que isso implica né essa ideia da tese da massa podre ou da teoria do dominó que depois vai ser desenvolvida melhor na guerra do Vietnã é assim olha a gente não pode deixar que um primeiro estado se corrompa digamos assim tá para o comunismo a gente não pode deixar porque a ideia da maçã podre um saco se tem uma maçã podre ela vai apodrecer todas as outras ou a ideia do dominó que também se joga um dominó todos os outros vão caindo tá então assim era evitar desde o início o avanço da União Soviética para além do Leste Europeu tá daquela daquela zona de influência formal da União Soviética vejam os Estados Unidos também teve uma iniciativa similar uma iniciativa econômica similar na Ásia tá em 1951 que é o Plano Colômbia na América Latina a gente não teve um Plano Marshall mais próximo de um Plano Marshall foi a Aliança com o Progresso mas nesse momento quase que coincidentemente com o Plano Marshall a gente vai ter a criação da Organização dos Estados Americanos a OEA vinculada à ONU e que já lá na carta da OEA quando ela é instituída já tá estabelecido já tá estabelecida essa área de influência estadunidense ali então assim olha os Estados que aqui vão formar essa organização eles se comprometem a ser democráticos então assim já tô rompendo com a ideia de que a União Soviética é totalitária portanto eles não podem ter aquele regime eles vão ter que continuar sendo esses aliados dos Estados Unidos nessa democracia tá então ah eles vão ser democráticos eles vão ter políticas de livre mercado enfim então ali já tá explicitando né olha não precisa nesse momento não se pensava que se precisava de recurso financeiro de um plano racho ali porque a influência já tava exposta ali já tava feita né 1954 a gente vai ter na décima conferência interamericana daí sim esse formalmente né a declaração no combate à intervenção do comunismo internacional na América Latina tá então de novo a área de influência dos Estados Unidos daqui ela tá delimitada a segunda iniciativa dos Estados Unidos em 1949 uma iniciativa militar então eles tinham uma iniciativa econômica agora uma iniciativa militar vai ser a criação da OTAN que bom não preciso falar pra vocês acho que todo mundo tem ciência né uma aliança defensiva que inclui Estados Unidos o Canadá e a Europa oriental né desculpa ocidental na América Latina não se tem também o MOTAN não se tem o plano máximo não se tem o MOTAN mas tem uma variação digamos assim que é o Tiago a criação em 1947 do tratado interamericano de assistência recíproca que também traz essa ideia da defesa coletiva no sentido de que o ataque externo a um país da América vai ser considerado um ataque a todos né e a resposta vai ser coletiva tá óbvio que isso estava sendo endereçado à União Soviética era o único país que de fato poderia tinha condições militares e poderia ser essa ameaça tá pra pros Estados Unidos né em qualquer momento pode falar isso então era uma iniciativa a TIAR veio da iniciativa militar da OTAN não a OTAN veio depois tá o que eu tô dizendo assim é que a gente tem a criação da OTAN como uma iniciativa militar dos Estados Unidos pra conter a União Soviética tá na América Latina a gente não tem uma OTAN mas a gente tem o Tiago essa variação mas era dos Estados Unidos também sim claro e ela foi criada pelos Estados Unidos mas que países estavam nessa Tiago o tratado ele continha ai eu não sei quantos países da América Latina mas era é a minha você quer fazer um comentário é interessante ver como uma iniciativa que se inicia na América Latina do Tiago e você menciona uma prática comum dos Estados Unidos que não se relaciona somente à ameaça da União Soviética se a gente olhar que pós-Guerra Fria pós-Solução da União Soviética a OTAN ainda persistiu a OTAN ainda continua ainda nos dias atualmente e vem absorvendo muitos países da América Latina como países parceiros enfim tem algumas categorias nesse sentido então aquele motivo original da OTAN na verdade nada mais é uma prática comum para os Estados Unidos sim é a ideia de conter a União Soviética daí não se se manteria com o fim da União Soviética é a necessidade do inimigo a construção do inimigo e isso é a influência independente de onde seja bom a gente vai ter então a criação do Tiago dessa aliança defensiva feita pelo Tiago e a gente vai ter junto com isso acordos bilaterais militares entre Estados Unidos e países bilateralmente da América Latina no que ficou conhecido como programa de ajuda militar já desde de fins da década de 40 e início da década de 50 isso foi instituído em 1952 a partir dessa lei nos Estados Unidos a lei da segurança abatua aqui eu trouxe uma uma citação do Chile onde ele coloca o Tiago e a OEA como instrumentais nesse processo de contenção da União Soviética por parte dos Estados Unidos o Tiago e a OEA eram duas pontas de um nó que ligou a vida de 200 milhões de latino-americanos ao destino manifesto dos Estados Unidos então se foi instrumental para isso bom aqui eu coloquei também uma fala do Departamento de Defesa uma citação do Departamento de Defesa em 1949 onde diz que é instrumento para garantir o Tiago é instrumento para garantir a segurança do hemisfério ocidental e nosso acesso aos recursos do hemisfério isso é uma coisa que eles são extremamente sinceros a gente vai ler os documentos está tudo ali que sejam essenciais a qualquer projeção transoceônica oceânica transoceânica ou seja eles estão falando olha a gente precisa dessa segurança o nosso domínio na América Latina e acesso a materiais na América Latina para a gente continuar sendo essa potência militar e atuar externamente professora sobre o Tiago é importante uma colocação que ele é quase que uma teoria também americana jogada em cima do continente quase que sem larga a teoria a política do PST porque na época da invasão das malvinas o Tiago a Argentina contava com isso mas como a Inglaterra é muito mais aliada foi pertencente à OTAN ela ficou bem clara essa política exato essa questão das malvinas foi muito delicada porque os Estados Unidos tinham uma aliança com o Reino Unido da OTAN e daí como que o Tiago poderia ser supremacia da OTAN é acabou sendo deixado os Estados Unidos invadindo outros países também estavam violando o próprio Tiago ah bom mas daí é que a gente vai tratar hoje essa justificativa de porque que eles não só podiam como deveriam intervir eles queriam os próprios que eles fazem esvaziamento das próprias organizações criadas de fogueiros é para justificar justamente a gente destrói qualquer ameaça a gente é do bem a gente que pressupunha esses programas bilaterais de cooperação ou de ajuda para países da América Latina no âmbito militar esse sistema militar de ajuda entre aspas na América Latina compunha-se de missões militares estadunidenses em 18 países naquele momento com 558 assessores das três forças militares dos Estados Unidos 800 oficiais estadunidenses na América Latina sem contar os militares estacionados lá na escola das Américas que eram muitos no Panamá estavam lá se formando para isso a gente vai ver depois treinamento de oficiais latino-americanos em bases do Panamá nessa escola das Américas que hoje em dia se chama WINSEC e nos Estados Unidos venda de material militar visitas regulares aos Estados Unidos por parte de oficiais latino-americanos que se mantém até hoje comando unificado americano para a América Latina estabelecendo estabelecido lá no canal do Panamá o chamado Southcom que é atuante até hoje o comando sul que a gente vai falar naquela aula lá no fim quando a gente vai falar das instituições militares instituições de ensino a gente vai falar do papel do Southcom do comando sul da relação do comando sul com a escola das Américas com a INSEC enfim então na América Latina a questão militar se dava ou pelo TIAR mas mais especificamente por esses acordos bilaterais que previam não só o ensino dessa doutrina que a gente vai ver depois de segurança nacional nas escolas coordenadas por militares estadunidenses o envio de armamento a venda de armamento e a própria ida de militares em loco nesses países da América Latina agora a gente chega na iniciativa ideológica o pano de fundo assim que justificou essas intervenções que vão acontecer ao longo da Guerra Fria na América Latina a começar pela próxima aula com a Guatemala a gente fala da doutrina Truman a partir de 1947 em especifico quando o Truman faz um discurso no dia 12 de março que também é muito claro ele diz no presente momento da história mundial quase toda a nação precisa escolher entre modos alternativos de vida e aí ele está colocando olha existe um modo de vida que é o soviético e ele eleenta assim todas as características negativas versus o modo de vida estadunidenses seria o bom o modo de vida desculpa o modo de vida é baseado na vontade da maioria e se distingue pelas instituições livres governo representativo eleições livres garantias de liberdade individual liberdade de discurso e religião e a liberdade da opressão política ou seja Estados Unidos o segundo modo de vida é baseado na vontade forçosamente imposta de uma minoria sobre uma maioria ele reside no terror e na opressão na supressão das liberdades individuais ou seja União Soviética acredito que deve ser a política dos Estados Unidos apoiar os povos livres que estão resistindo a tentativa de subjugação pelas minorias armadas ou pelas pressões externas está aqui é a política externa dos Estados Unidos vai atuar para isso para apoiar quem está resistindo a manutenção desse Estado livre democrático ou seja parceiro dos Estados Unidos então assim isso já justifica todas as intervenções seguintes então a gente vai atuar por exemplo na Guatemala a gente vai atuar por exemplo na Granada a gente vai atuar no Brasil porque a gente precisa defender esse povo que quer continuar sendo livre e não ser cooptado por essas forças do terror repressivo tudo de ruim que representava a União Soviética é a doutrina Truman é essa ideia de apoiar os povos livres para conter o avanço da União Soviética que dá suporte à Guerra Fria e que define a política externa dos Estados Unidos durante todo o período toda a Guerra Fria é essa a doutrina que vai organizar toda a política externa dos Estados Unidos não é só para a América Latina é toda a política externa dos Estados Unidos de fato e a partir dela a gente vai ter essa forma de engajamento inédito na história dos Estados Unidos porque bom se eles têm o dever e está dentro da própria organização da política externa deles de apoiar essas nações e esses povos que querem se manter aliados aos Estados Unidos poxa, eles vão ter que atuar no mundo inteiro para isso e é isso que eles vão fazer então, sob a justificativa de combate ao comunismo de combate à União Soviética os Estados Unidos vão buscar assegurar seus mercados tradicionais é claro e assegurar novos lembrando todos esses novos Estados que estavam ali se independizando então vamos ajudá-los apoiá-los para serem Estados independentes mas também democráticos livres toda roupagem que os Estados Unidos usavam para si próprio sobre a doutrina Truman e a que dá suporte legitima a doutrina de segurança nacional famosa DSN se os Estados Unidos agora vai atuar globalmente para ajudar esses povos a resistir às forças soviéticas eles precisam de uma organização militar robusta e de inteligência e é nesse momento em 1947 que eles vão organizar o departamento de estado desculpa o departamento de defesa vão criar a CIA e a NSA a National Security Agency e a agência de inteligência e elas são essenciais tá por que elas são inclusive essenciais na execução da doutrina de segurança nacional por que porque vejam os Estados Unidos começam a a trazer a ideia de que a União Soviética ela não vai iniciar uma guerra com o país para a imposição do seu modelo ela vai se infiltrar domesticamente subvertendo as forças locais e pra isso os Estados Unidos não só precisa de coordenação inclusive de outros países uma rede assim de inteligência tá mas também de coordenação da execução uma rede de coordenação militar e daí a ideia que vai ser vai ser assim o que vai justificar e legitimar a atuação dos militares na América Latina a ideia da segurança nacional como ou a partir de uma perspectiva do que que é uma segurança nacional a partir de um âmbito de uma visão militar então assim a segurança militar desculpa a segurança nacional ela vai passar a ser vista a partir dessa lente desses militares que vão dizer o que que é nação que vão dizer o que que é segurança e como combater ameaças tá então segurança nacional é definida a partir de uma visão militarista ou ideologia militarista tá que pressupõe dois pilares primeiro a ideia de um mundo bipolar próprio a gente vive no mundo bipolar existe uma guerra que ela é fria travada entre duas potências a gente precisa escolher um lado bom já escolhemos na América Latina escolhemos o lado dos Estados Unidos e o segundo pilar é essa percepção do que que é a nação e do que que é segurança pra nação e que que são os objetivos dessa nação então o próprio projeto nacional agora vai ser idealizado por esses militares são eles que vão definir o que que é ameaça o que que é a nação bom a guerra entre o mundo livre né ocidental cristão desenvolvido e livre supostamente versus esse mundo comunista totalitário pobre ateu autoritário a estratégia portanto é de segurança nacional da nação tá que é combater esse mundo comunista e portanto combater essa infiltração desses comunistas domesticamente inclusive a partir de cidadãos locais né não só de russos que vem mas da cooptação de cidadãos a essas ideias comunistas vejam isso não é pouca coisa isso é uma é uma ideia que tem assim um potencial destrutivo realmente inigualável porque até então as forças armadas elas foram pensadas para combate do inimigo externo de um país ou de forças militares desse país externamente nunca para pensar nos seus nacionais ela está lá para preservar esses nacionais e a partir da doutrina truman e mais mais específico com essa doutrina de segurança nacional que vem dos estados unidos a ideia agora é não nosso inimigo ele está aqui dentro também ele é o cidadão e a gente vai ter que lutar contra ele também então isso assim é uma reorientação que tem de uma profundidade e que a gente enfim vive até hoje os professores principalmente nesse período lá que a gente já viu as práticas sendo reequentadas várias vezes o estados unidos cria a cia e a nse e a a cia e a nse vai servir de inteligência centralizadora daí eles vão ter com os países locais redes de relação o próprio camaraty vai ter também o seu órgão ali que vai se conectar mas aí é de país para país bom então o papel da atuação o papel da atuação das forças armadas agora ele é maior ele é ampliado e ele é redefinido o inimigo não está só lá fora não é um exército estrangeiro ele está dentro de casa isso justifica a repressão de nacionais a morte de nacionais porque ao fim ao cabo eu estou travando essa luta contra um inimigo que se infiltra então eu preciso cortar ele aqui mesmo o inimigo agora interno é doméstico a guerra também é uma guerra interna frente a subversivos e esses subversivos a gente abre o leque para sindicalistas para professores que se opunham a essa ideia de doutrina da segurança nacional enfim é uma série de para não falar de partidários de determinados partidos políticos considerados comunistas ou aliados aos comunistas então a própria a própria atuação de um nacional agora já vai dizer o que que ele é ele é sindicalista bom então ele é aliado ao comunismo ele é professor que ensina sei lá Marx pronto justifica ameaça à segurança nacional também no âmbito doméstico então cidadãos podem ser considerados inimigos do estado e uma ameaça à segurança nacional e isso justifica o cancelamento de direitos porque a inimigo então ele pode ser preso ele pode ser torturado ele pode ser morto porque ao fim e ao cabo estamos em guerra e é isso que se faz com o inimigo em guerra então justifica que esse cidadão perca esses direitos que tinha então eles podem ser condenados considerados inimigos do estado e aí a ideia do padrós que é foi um professor ali na URBIS de terrorismo de estado ele vai ser um dos primeiros a tratar disso olha o que a doutrina de segurança nacional faz é criar um terrorismo de estado onde todo mundo que não se comporta nessa ideia do que é a nação o que são os objetivos da nação é considerado inimigo e portanto tem que ser exterminado ou tem que ser retirado se não exterminado mas retirado do restante da sociedade e aqui eu coloquei uma seção do Comlin que é um dos autores mais importantes no âmbito da ideologia da segurança nacional da doutrina da segurança nacional ele vai dizer existem os direitos essenciais do ser humano a vida a honra a liberdade segurança trabalho e propriedade esses serão defendidos e garantidos pelo estado em seguida vem os direitos derivados ou secundários como associação reunião imprensa e esses deverão ser estreitamente controlados e limitados exatamente para que não se transformem em um perigo para os direitos prioritários agora eu tenho direito de restringir reuniões sindicalistas de associação de imprensa eu posso restringir o que a imprensa vai publicar para supostamente preservar a vida o modelo de vida desse mundo livre desse mundo as falas superior de guerra gostavam muito do povo pega muitos textos que estão voltados a justificação teórica para formar um conceito sim claro e é esse corpo teórico mesmo que justifica e que legitima aquelas perseguições torturas mortes a nacionais latino-americanos por parte das nossas forças armadas quando eu falei para vocês que é esse que são esses militares que definem o que é uma nação e portanto o que é uma ameaça essa nação quem é o inimigo eles vão entender que a nação é o estado dentro dessas fronteiras mas que mais que isso detém certos valores certos morais valores que obviamente são valores que são os mesmos ou muito próximos aos Estados Unidos então a defesa é disso vejam aqui também a situação do padroso na percepção clássica da dovinha da segurança militar a nação é o estado um território uma comunidade que comparte uma concepção de mundo comprometida com a defesa de determinados valores são valores estadunidenses são ocidentais são cristãos é a defesa supostamente da democracia do mundo livre enfim então quem não comungava com esses valores era considerado inimigo traidor infiltrado que estava corrompendo o tecido social dessa nação e que portanto tinha que ser retirado então todo opositor que não pertencia à nação acabava identificado como subversivo mesmo nacionais porque eles não compartilham dessa ideia de nação tornava-se portanto alvo legítimo do aparato militar repressivo e era combatido como qualquer inimigo estético nação e estado foram apresentados como organismos vivos que exigiam proteção para impedir sua contaminação pelo vírus do comunismo internacional e daí vale tudo né mais do que nunca aqui a gente vai ver então a defesa dessa nação com valores patriotas quem não comungava disso não era patriota não defendia a nação não respeitava a nação era inimigo da nação e desses valores tá aqui também o padroso que era considerado de origem subversiva só podia ser contra o povo portanto não podia vir do povo e se os agentes da subversão eram elementos internos então estavam a serviço da união soviética e portanto não eram patriotas eram inimigos e tinham que ser combatidos bom aqui acho que já deu pra vocês perceberem que a gente tem essa fronteira do que é inimigo interno externo bem diluída assim como o que é uma política doméstica é uma política externa porque o combate ao inimigo agora ele se dá nas duas frentes tá por quê porque esse inimigo ele pode estar lá em outro país mas ele também pode estar aqui nesse mesmo país ele pode ser um nacional inclusive que está em outro país exilado por exemplo tá e pode ser alguém de outro país que está aqui então por isso que essas fronteiras entre política doméstica política internacional elas são fragilizadas e daí a necessidade de se criar essas redes de inteligência que vão monitorar conjuntamente esses vários países aqui na América na América do Sul a gente vai ter a operação Condor depois a gente vai falar um pouquinho e daí então combate com forças de inteligência e de segurança transnacionais aqui eu coloquei uma citação do Creus onde ele diz no mundo polarizado da guerra fria a doutrina de segurança nacional preconizável é que o inimigo não se encontrava mais em outro país mas seria o portador da ideologia alheia aos princípios ocidentais que é o comunismo então esse seria o inimigo eterno e para combater a noção de fronteira física era insuficiente porque o inimigo estava dentro de casa e persegui-lo independentemente do local em que estivesse daí a necessidade dessas redes de comunicação de inteligência o papel central da CIA nisso e de organizações regionais para compartilhamento dessas informações monitoramento como foi a Operação Condor vejam eu coloquei aqui alguns exemplos dessa conexão que é com instituições domésticas de um país junto com instituições domésticas de outros países que fazem essa rede transnacional de comunicação então a CIA o Pentágono é claro que centralizavam isso aqui na América do Sul a Operação Condor o próprio Itamaraty com o CIEX o Centro de Informação do Exterior monitorava repassava aqui eu coloquei para vocês dois documentos que está na National Security Archive falando sobre o que é a Operação Condor colocando inclusive os países que faziam parte e a que se tratava essa operação ela formalmente inicia lá já com o governo além de no Chile numa reunião no Chile que se tratou de manter estruturas de inteligência entre os países da América do Sul mas ela já operava informalmente desde 1968 e ela vai continuar até 1980 com além de desculpa desculpa com o Pinochet não com o Pinochet ela começa não ela começa antes matando a língua é não desculpa falei além de pensar no Pinochet ela começa no governo Pinochet ele chama essa reunião de vários países da América do Sul e vai organizar então a formalização dessa operação dessa organização dessa espécie de instituição assim transnacional né pra monitorar atividades subversivas nesses países é passar essas informações e atuar em conjunto inclusive pra repressão desses indivíduos então era um arranjo regional que incluía Paraguai, Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia e Brasil formalmente Camila essa essa ideia do comunismo se infiltrando no mundo ela também tem um braço armado que eu acho muito importante lembrar do braço cultural nos Estados Unidos cria toda uma indústria cinematográfica que ao longo dos anos transformou isso pra população o pessoal ia pro cinema ver os Estados Unidos vencer guerra vencer o comunismo séries famosas que passava de tarde que as crianças viam como a gente de 86 que era uma série que tava sempre procurando os agentes infiltrados da a produção do consenso no momento da cultura né no momento da tarde isso aí acho que é bem legal só na coerção não vai sim sim o próprio ramo o ramo agora nos anos 80 que é o cara indo salvar as pessoas depois eu trouxe ele mas sim porque a guerra fria ela tinha que ser lutada em várias frentes não só não era só uma corrida ornamentista tinha que ser lutada na propaganda tinha que ser lutada nas olimpíadas nos esportes na lua então assim era em várias frentes inclusive na propaganda é só um pouquinho Oi posso tentar voltar depois só porque eu tenho medo que a gente se alongue demais ai gente só um pouquinho o que que está aparecendo aqui eu não estou conseguindo tá bom pra então temos os militares por óbvio imaginando o que que é essa nação quem são os inimigos que valores são dessa nação agora essa doutrina de segurança nacional ela não foi incorporada pelos nossos militares latino-americanos assim né do nada ela foi ensinada tá em escolas específicas pra isso além de treinamentos bilaterais né pra vocês terem uma ideia assim lá no início antes mesmo do estabelecimento formal de que estamos numa guerra fria antes da ideia da doutrina Truman a gente já viu o estabelecimento do National War College 1946 nos Estados Unidos que vai ser o colégio né em Washington que é parte do Pentágono tá responde ao Pentágono e que tá lá pra ensinar esses militares nessa ideia agora de um mundo bipolar qual é o papel dos Estados Unidos ali como é que eles vão operar ali tá serviu pra serviu como inspiração pra criação de academias militares muito similares na América Latina aqui a ESG tá escola superior de guerra no Brasil academia de guerra no Chile escola nacional de guerra no Paraguai escola superior de guerra na Colômbia escola de altos estudos militares na Bolívia todas essas vem dessa ideia do War College nos Estados Unidos e pressuponham orientar ensinar treinar esses militares pra defesa dessa doutrina de segurança nacional além disso além da criação do War College e dos seus parceiros na América Latina a gente vai ter a criação em 1962 do Colégio Interamericano de Defesa em Washington e que esse colégio vai ensinar aos militares latino-americanos de alto escalão tá vai ensinar vai treinar enfim com base na doutrina de segurança nacional tá esse colégio interamericano de defesa ele foi formalmente criado pela Junta Interamericana de Defesa dentro da OEA tá que foi capitaneado organizado pelos Estados Unidos e tinha como objetivo transmitir esses militares latino-americanos estratégias militares dos Estados Unidos respondo que se vocês vão atuar em defesa da segurança dos seus países dessa segurança nacional vocês precisam desempenhar uma série de de funções aqui assim como a gente então a gente vai ensinar vocês a fazer isso aqui eu coloquei pra vocês do próprio site tá do colégio interamericano de defesa que sim funciona até hoje onde eles dizem os graduados geralmente retornam aos seus países pra assumir uma posição de nível estratégico sênior dentro de seus governos a gente não tá falando de baixo escalão tá historicamente aproximadamente um terço dos graduados nesse colégio sobem para o posto de general ou equivalente civil ou assumir impostos no executivo claro nas secretarias de estado aqui em Santa Catarina até vários desses que são históricamente as oligarquias não estão para lá e voltar a fazer plano de governo né nesse tipo de coisa porque a ideia é esses alto escalão esses militares de alto escalão eles vão voltar e eles vão ensinar aqui também uma outra citação do próprio colégio nossa missão é preparar oficiais militares policiais nacionais e funcionários de governos civis dos estados membros da OEA para assumir posições de alto nível estratégico dentro de seus governos através de programas acadêmicos de nível graduado e avançado em defesa segurança e disciplinas relacionadas focadas no ministério aqui até eu coloquei para vocês porque o colégio hoje conta com quatro países considerados parceiros para o ensino então eles estão lá ensinando dentro do colégio e um deles é o Brasil é os Estados Unidos mais três parceiros e um deles é o Brasil Camila aquela situação ali dos graduados ele tu tirou lá do site? do site ah tá aqui tem os números de quantos que passaram quantos países quantos que estão atualmente então 3.126 já passaram por lá militares se eu não me engano eu não tenho certeza mas se eu não me engano a prática agora de receber policiais nacionais e funcionários civis ela é recente tá ela não data se eu não me engano ela não data da criação ela é mais recente naquele momento realmente o foco eram militares de alto escalão ponto além disso os Estados Unidos então cria o National War College o Colégio Interamericano de Defesa e vai criar claro a Escola das Américas em 1946 no Panamá no Canal do Panamá cujo objetivo era o ensino específico daí tá de contra insurgência era muito prático inclusive com manuais não sei se vocês chegaram já a ler sobre isso manuais de tortura porque agora enquanto que o Colégio Interamericano de Defesa era mais amplo ou seja a gente tá falando de doutrinas né de que era um estado onde é que tava o inimigo a gente tá falando de treinamento de alto escalão a Escola das Américas era treinamento prático como fazer pra prender subversivos para conseguir informações desses subversivos é tinha de fato esse manual da tortura por conta das extensas críticas inclusive de ocupação do próprio Panamá pra isso a Escola das Américas mudou depois pra Georgia onde permanece até hoje ainda que com nome diferente também por conta das críticas retiraram o nome Escola das Américas em 2000 e daí foi chamada agora de um Insec e assim coincidentemente ninguém mais fala né da Escola das Américas claro só que com esse nome o Insec sim no mesmo lugar inclusive só trocou de nome só de um ano era a Escola das Américas no outro pra ser o Insec pode falar tem como citar alguns desses infiltrados esteticamente alimentares no Brasil nessa área não entendi tem como citar alguns nomes de infiltrados esteticamente aqui no Brasil no Brasil no Brasil antigo no Brasil no Brasil bom isso daí é de pesquisa sua né mas assim os nomes vão ver atrás eu crevi um bloco pra abrir o disco né Renê Andres tem que ler não começa pelo é eu falei relê deixa eu achar o mundo bem falando bom falando da ESG então tá essa escola que foi inspirada no National War College nos Estados Unidos a ESG já por óbvio por ter sido inspirada no National War College vai ser uma instituição que vai ter um alinhamento político ideológico claro com os Estados Unidos e com a doutrina de segurança nacional tá preconizada por esse país a ideia era vamos adaptar a doutrina de segurança nacional no Brasil e vamos ensinar isso pros nossos militares através de uma escola específica pra isso a ESG é um instrumento de relação orgânica entre setores militares e grupos das classes dominantes entre grupos militares e outros setores do aparelho do Estado então magistrados políticos educadores embaixadores numa dimensão política e burocrática administrativa com o objetivo de promover determinado tipo de desenvolvimento econômico do tipo capitalista por óbvio dirigido por um grupo específico as elites e dotado de uma ideologia ideologia da segurança nacional a doutrina da segurança nacional e uma opção estratégica o mundo ocidental sobre a hegemonia dos Estados Unidos vejam a ideia é pra gente manter a segurança da nação e desses valores dessa nação esses valores capitalismo cristão e tudo mais a gente precisa de um Estado autoritário de um Estado forte além disso eu acho que eu não preciso me aprofundar aqui mas cada vez mais acho que já está evidente a relação entre o capitalismo no sentido assim neoliberal e a necessidade de um governo autoritário pra manutenção dessas políticas neoliberais e é louco porque isso nasce pra combater um governo autoritário supostamente e coloca a ditadura pra evitar a ditadura dá volta e financia volta e se justifica isso depois eu vou falar da doutrina kirkpatrick é feito uma sabe assim uma tentativa gente que fica pensando gente mas quanto tempo demorou pra pensar pra conseguir fazer isso sabe justificar isso assim vamos apoiar um governo autoritário para defender governos livres não os caras são puns né porque a gente pra curvar nossas testes sofre chora e eles conseguem fazer um negócio bárbaro bom formalmente a ESG é criada em 49 nessa lei 785 e é subordinada ao Estado Maior das Forças Armadas e aqui o objetivo dela é desenvolver e consolidar os princimentos necessários pro exercício das funções de direção e pro planejamento da segurança nacional tá o primeiro comandante foi esse o general Oswaldo Cordeiro de Faria que eu trouxe uma situação dele depois o manual da ESG tá um dos primeiros manuais da ESG vocês vão ver ali claramente como é que era visto o sistema internacional por esses militares então é um sistema bipolar o inimigo ele não tá só lá fora ele tá aqui dentro né é o comunista são as forças comunistas em guerras inclusive guerras de libertação nacional que estão sendo supostamente ou usadas ou essas próprias forças comunistas nessas guerras de descolonização de libertação nacional guerra contra revolucionária combate ao comunismo a partir de diferentes ferramentas e daí sim não só as armas mas o âmbito psicológico lembra o terrorismo do Estado do padrós criação do medo perseguições torturas enfim a ideia também de corações e mentes justificar tudo isso a partir dessa ideia do patriotismo vamos defender a pátria ame-a ou deixe-a portanto o papel da população também que iria ajudar na manutenção dessa nação e quem se abstém quem é contra ou se abstém vejam assim neutralidade não é possível nesse mundo tem que escolher nenhum lado então se você não escolheu você está do lado deles é inimigo também aqui eu coloquei uma situação que o Fernandes traz e que consta num desses manuais onde diz os países comunistas em sua ânsia de expansão e domínio do mundo evitando engajar-se em confronto direto põe em curso os princípios de uma estratégia em que a arma psicológica usada explorando as vulnerabilidades das sociedades democráticas subrepetícia e clandestinamente através da qual procuram enfraquecê-las e induzi-las a submeter-se a seu regime sociopolítico a guerra revolucionária comunista tem como característica principal o envolvimento da população do país-alvo numa ação lenta progressiva e pertinaz visando a conquista das mentes e abrangendo desde a exploração dos descontentamentos existentes um acirramento de ânimos contra as autoridades constituídas até a organização de zonas dominadas com recurso a guerrilha ao terrorismo e outras táticas irregulares onde o próprio nacional do respectivo país-alvo é utilizado como combatente então bom precisamos retirá-lo desse tecido social é de concepção marxista leninista a guerra insurrecional é também um tipo de guerra não clássica cuja característica a principal reside no fato de não ter por motivação a ideologia comunista que supostamente ela está lá para a independência e tal é o tipo de guerra em que parte da população auxiliada e reforçada ou não do exterior se contrapõe ao governo que detém o poder visando a sua deposição ou pretendendo impor-lhe condições as lutas pela independência visando a formação de um novo estado enquadram-se na tipologia da guerra insurrecional atualmente tal tipo de guerra dificilmente se mantém isento das ações da guerra revolucionária comunista ou seja esses dois tipos de guerra guerras por libertação nacional por independência elas estão atuando junto em conjunto com as guerras revolucionárias comunistas de acordo com essa ideia da ESG aqui é um discurso desse primeiro comandante da ESG o general Cordeiro e Farias quando ele quando ele sai do comando é um discurso de despedida dele e fica muito claro que esse papel tutelar das forças armadas são as forças armadas que vão dizer o que é o país o que o país precisa e como fazer isso ele vai dizer a ESG a ESG é o mais alto instituto de estudos referentes ao problema de segurança nacional existente no país e cujos cursos concorrem em igualdade de condições militares de terra mar e ar e civis oriundos de todos segmentos da nossa elite social o fim o último visado pela escola superior de guerra é processar por sedimentações sucessivas uma doutrina de segurança nacional capaz de garantir através da transitoriedade normal dos governos democráticos a continuação dispensável de pensamento e de ação nesse setor fundamental de nossas responsabilidades públicas o objetivo é preparar civis e militares de nossa elite para a formulação e aplicação objetivos de uma política de segurança nacional que se impõe para salvaguarda perene dos ideais aspirações e interesses do povo brasileiro o principal problema nacional é a minoria comunista que controla grande parte das atividades nacionais e que atua de baixo para cima subvertendo esses nacionais e portanto depois as próprias instituições deturpando mentindo examinando bilateralmente todos os problemas do país se dirigindo aos interesses materiais das diferentes camadas sociais criando e fomentando a luta de classes cria e fomenta a luta de classes cria isso eu já escuto até hoje quando em lugares especiais propícios não dão origem a questões tendentes a desmoralização do regime do governo e por fim depois ele vai falar da guerra fria e como que qual é o papel ali da ESG nessa luta quem assume depois dele é o general Juarez Tava em 1952 ele assume e o que é interessante é que aqui vai ficar claro aquela ideia de desempenhar um estudo forte e criar mecanismos para manutenção da estrutura capitalista por que? porque aqui ele vai trazer algumas estratégias que são planejadas pelos militares são os militares que estão pensando o país são eles que estão dizendo o que é uma nação são eles que estão dizendo o que é o nacional patriota e quem não é e são eles também que estão dizendo o que o país precisa o país precisa se desenvolver como é que vai se desenvolver vai se desenvolver com trabalhadores que vão trabalhar vão executar essas atividades ditas organizadas pensadas pelos militares encargos que requer ensino técnico não de graduação ensino técnico vamos criar trabalhadores para trabalhar nossas empresas vamos restringir direitos e vamos portanto criar mecanismos para que empresas de fora principalmente estadunidense venham até aqui e por óbvio criem e mantenham seus lucros então aqui eu acho genial que ele vai dizer o aspecto mais discutível do sistema educacional brasileiro é a sua pouca objetividade num país com índice de analfabetismo ainda superior a 50% e onde apenas 6 em casa em cada 40 mil habitantes consegue ingressar na universidade consegue ingressar na universidade o sistema educacional parece estar paradoxalmente orientado no sentido de conduzir todos os educados aos bancos universitários isso é ruim isso é ruim não seria mais útil e adequado as condições gerais de nossa vida se pelo menos nos estabelecimentos oficiais fosse ele orientado dentro de uma finalidade profissional qual a dos cursos destinados a formação de técnicos de grau médio facultando-se aos seus diplomados se o quisessem um ingresso posterior na universidade que ideia é essa de levar todo mundo para a universidade vamos criar trabalhadores vamos dar curso técnico genial lá em 1952 bom por fim aqui eu trouxe uma citação do padrosmo só para contextualizar um pouco essa ideia de terrorismo de estado como que isso faz parte fez parte da doutrina de segurança nacional que buscava conduzir esse país projetado pelos militares essa nação e isso a partir dessa cultura do medo e tudo mais e como que a oposição de certa maneira em alguns momentos silenciou de medo mesmo nessa cultura do medo que ele vai dizer bom nos Estados Unidos a gente vai ter nesse período o famoso macartismo caça aos comunistas uma coisa meio até cômica não foi cômica foi trágica mas assim hoje em dia olhando tinha a lista negra de Hollywood eram umas coisas tão absurdas sabe mas ele era um senador do partido republicano ele foi senador entre 47 e 57 e a ideia do macartismo mesmo tinham patrulhas do Joseph McCarty que se infiltravam para saber o que estava acontecendo naquela reunião naquela associação que enfim tinham por objetivo investigar a população em geral e trazer à tona quem eles consideravam que eram subversivos ou comunistas enfim então foi feita essa perseguição a supostos comunistas infiltrados desde a política do executivo no legislativo na indústria cinematográfica em Hollywood nas escolas claro nos sindicatos muito mais inclusive com abertura de inquérito mesmo formal judicial pelo setor público e também o que é pouco falado é que muitas dessas alegações que eram fundadas claro chegavam nas empresas onde essas pessoas trabalhavam e as próprias empresas conduziam investigação e daí por fim demitiam essas pessoas então a gente está falando um número absurdo de indivíduos que perderam trabalho perderam toda uma vida casa e tudo mais por conta dessa patrulha macartista naquele momento aqui eu não vou me deter muito mas até porque a gente já falou o que era a guerra fria essa corrida armamentista que pressupune esse equilíbrio ou seja então Estados Unidos vai ter armas nucleares em 1945 quando vai usá-las inclusive em Hiroshima e Nagasaki e logo em seguida em 1949 a União Soviética consegue a equiparação então a partir daí a gente tem esse equilíbrio chamado de equilíbrio do terror no sentido de que se qualquer um deles iniciar uma guerra a aniquilação é mútua portanto essa sigla MED que para quem sabe MED é louco em inglês mas quer dizer Mutual Assured Destruction então destruição mútua assegurada então a guerra nunca ia ser entre as potências pelo risco de aniquilação mútua mas ia ser na periferia na América Latina por exemplo aqui também eu coloquei uma citação do Chile em um mundo dividiu-se com a Guerra Fria numa espécie de tratado de tordesilhas ideológico e moral onde as forças do bem e da liberdade se alinhavam sob a asa protetora dos Estados Unidos contra as forças do mal representadas pela União Soviética e seus acólicos entrecheirados por detrás da cortina de perto o próprio John Foster Dules que era um diplomata ele foi chanceler inclusive do Departamento de Estado ele tem um livro que ele lança Guerra e Paz na década de 50 e onde ele vai dizer que o mundo livre é ameaçado pela conspiração comunista de Moscou e que não há possibilidade de neutralidade quem é neutro então é nosso inimigo a título de curiosidade o irmão dele então vejam ele foi chanceler ele era diplomata o irmão dele o Alan Dules era o chefe da CIA o diretor da CIA inclusive tem um livro que se chama Brothers se eu não me engano mostra esses dois eles foram essenciais para deposição do Arbenz na Guatemala como a gente vai ver semana que vem aqui bom não vou adentrar nessas questões era só para vocês terem uma ideia da pena periodização tradicional da Guerra Fria a gente diz que num primeiro momento com o estabelecimento da doutrina até a morte do Stalin é um momento de definição da bipolaridade da construção daquelas organizações alianças da OTAN e tudo mais é nesse primeiro momento que a gente tem alguns eventos também muito específicos para definição dessa bipolaridade a gente tem a crise de Berlim considerada a primeira grande crise da Guerra Fria e a partir dela a gente vai ter o surgimento então dessas duas áreas em Berlim a República na Alemanha a República Federal da Alemanha de esfera dos Estados Unidos e a República Democrática Alemã de esfera soviética a gente vai ter nesse momento a Guerra da Coreia entre Coreia do Norte e Coreia do Sul que a gente vai ter uma separação ali interessante porque a gente vai ter todo o Conselho de Segurança da ONU e a Coreia do Sul apoiando portanto a Coreia do Sul e a gente vai ter a Coreia do Norte com o apoio da China a partir daí se estabelece esse paralelo 38 que é um armistício e é nessa crise que as duas grandes potências Estados Unidos e União Soviética percebem que não vão poder engajar em guerras a ponto de ter que lutar uma contra a outra e daí é estabelecida essa regra de conduta onde se tornou claro a partir dessa crise da guerra na Coreia a inviabilidade da utilização de armas nucleares nas guerras quentes bom depois um segundo momento a gente tem esse momento que é chamado de antagonismo oscilatório são momentos de aproximação e distanciamento a gente tem a primeira presidência do Eisenhower depois a gente vai ter o Kennedy com o Robert McNamara como secretário de defesa e a gente vai ter um número bem grande de gastos no setor de defesa o Kennedy e o McNamara vão enfatizar muito a conquista ou a manutenção dessas novas fronteiras novos espaços enfim atuando militarmente portanto diretamente nesses espaços daí o papel da América Latina nesse momento a gente vai ter alguns episódios interessantes a primeira revolução Úngara 1956 não vou adentrar em nenhuma delas mas a gente vai ter lá na Hungria manifestações contrárias anão soviética que vão acabar colocando um novo governo ali e esse novo governo então diz que vai se desligar do pacto de Varsóvia que é a OTAN da União Soviética a União Soviética no primeiro momento deixa assim depois realmente intervém para reprimir depois a gente vai ter a crise de Berlim em 61 quando é estabelecido criado ali o muro de Berlim por conta da quantidade de indivíduos parte da Alemanha oriental ali em Berlim na parte oriental que iam para a parte ocidental e daí enfim tem toda uma questão ali o ultimato do chefe que vai estabelecer então o muro de Berlim depois a gente vai ter a crise do Yudzu que foi um avião estadunidense de espionagem que estava sobrevoando a União Soviética a União Soviética consegue abater ele e o piloto não se sabe porque não morreu ou seja ele sejetou mas ele tinha inclusive aquelas coisas assim de filme sabe que toma para morrer ele tinha até isso numa moeda umas coisas lá para ele morrer e ele não conseguiu se matar e ele é pego vivo oh meu Deus é inclusive destroços partes desse desse avião e desse kit desse piloto estão até hoje no museu em Moscou e então o piloto capturado e vai se dar a troca desse piloto por troca de prisioneiros soviéticos nesse momento tá e depois bom não vou falar aqui porque a gente vai ter uma aula só para isso né crise dos mísseis em Cuba em 1962 até hoje considerado o momento mais crítico assim o clímax da guerra fria o mais próximo que se chegou a gente usar armas de destruição em massa quando quando a crise dos mísseis de Cuba em 2002 o Camila isso também é outro paradoxo né eles fazem toda essa ação para dizer que estão se defendendo de uma agressão soviética mas na verdade quem está agredindo sistematicamente são eles né que a União Soviética mais ou menos vai se defendendo e a União Soviética também muito pouco saiu daquele primeiro pacto de essa aqui é a minha área essa aqui é a sua área e os Estados Unidos o contrário ou seja toda a doutrina dele é dizendo que a União Soviética está fazendo uma coisa que é ele que está fazendo nos Estados Unidos mas essa criação do medo do engajamento assim e do medo é a melhor coisa é a melhor justificativa né e pegar o Brasil no início das aulas eu não tenho a aula é se deu sempre é o que vai faltar porque é importante o papel da cultura que daí faz ressignifica toda a verdade na verdade criou um mundo o Brasil paralel por exemplo um negócio que não tem nada a ver com a gente então exato bom daí o último ponto aqui nesse segundo momento da Guerra Fria a Guerra do Vietnã que os Estados Unidos participou assim diretamente os Estados Unidos envia tropas em 1965 já a União Soviética não envia tropas a União Soviética presta apoio logístico tá mas não intervém diretamente diferentemente dos Estados Unidos que intervêm e não conseguem uma vitória os Estados Unidos saem de lá começa o processo de retirada já no início de 1970 em 1973 inicia a retirada sem ter ganho a guerra pelo contrário quando os Estados Unidos saem em 1975 o Vietnã é reunificado agora com o governo socialista bom na América Latina a gente vai ter nesse momento tá década de 50 a gente vai ter uma ampliação das hostilidades sentimento anti-americano nesse momento estava crescendo a ponto de em 1958 o então vice-presidente o Eisenhower o Nixon ele vai para a Venezuela e ele é hostilizado assim com pedras no carro onde ele estava uma situação muito delicada a ponto do exército venezuelano ser chamado para escoltar ele para que ele chegasse em segurança e o próprio Eisenhower nesse momento ele foi tão crítico assim que ele vai ordenar militares que estavam em Cuba que estavam no Caribe e ali na América Central que se preparassem que se organizassem para uma operação de salvamento de salvamento do vice-presidente foi nesse nível assim e é claro que bom o Nixon chega em casa vice-presidente né chega nos Estados Unidos assim meu Deus o que é a América Latina entendeu já está comunista não ajuda a revolução cubana do ano seguinte 1959 e daí agora sim eles começam a realmente se preocupar muito com a América Latina o Kennedy 1961 uma das primeiras coisas que ele vai fazer vai ser o envio de intelectuais para essa viagem que ele vai chamar viagem de prospecção na América Latina para entender o que está acontecendo na América Latina por que esse sentimento anti-americano e aqui o Schlesinger vai dizer a antiga ordem social na América Latina estava obviamente se desintegrando não tinha nenhuma possibilidade de se preservar o status quo a única questão era a forma do futuro se os Estados Unidos não estivessem prontos para oferecer um programa de modernização democrática novos castros iriam indubitavelmente surgir em todo o continente essa era a natureza da crise e daí o Kennedy então tem a ideia de bom vamos criar uma aliança para o progresso uma espécie de plano Marshall para a América Latina que é claro tem muito a ver com a OPA do Kubitschek que é vamos dar dinheiro para que eles amenizem pacifiquem os seus ânimos e daí então a criação da Alpro da aliança para o progresso a partir desse grupo de trabalho liderado inclusive pelo Lincoln Gordon que era diplomata aqui no Brasil figura atuante no golpe depois o Jango e aqui o Duls o Alan Duls comandante chefe da CIA naquele momento vai dizer que a ideologia comunista de novo retomar aquela ideia de que a ideologia comunista ela prolifera na miséria na pobreza então assim vamos ajudar financeiramente eles para que eles não fiquem pobres miseráveis para que não sejam cooptados mais facilmente pela União Soviética Estados Unidos e a luta contra nas palavras do Duls revolta dos despossuídos dos have nots particularmente na América Latina na Ásia e na África segundo ele a Álprio ela vai ser administrada pela recém-criada AID que depois vai ser chamada USAID ou ZAID no início era AID e depois era USAID eles deixaram bem claro queriam colocar US para deixar claro que esse dinheiro era dos Estados Unidos então o ato de assistência estrangeira cria a AID que vai organizar a Álprio Aliança para o Progresso vejam ela tinha previsão para durar 10 anos no entanto 10 anos depois praticamente todos os recursos fornecidos para a América Latina seja em termos de empréstimos ou doações eram gastos com compras feitas dos Estados Unidos desde material militar ou seja o dinheiro sequer saiu dos bancos estadunidenses continuou lá isso é algo recorrente inclusive na Afeganistão foi isso o dinheiro não chegava na Afeganistão porque eram compras efetuadas nos Estados Unidos e mesmo assessoria enfim que ia para lá a Álprio então ela vigorou entre 1961 a 69 quando Nixon extingui ela e tinha como objetivo então disponibilizar em 10 anos 20 bilhões de dólares para o desenvolvimento da América Latina previa assistência social desenvolvimento econômico para evitar uma nova Cuba então esse era o problema o governo está lá para dar recursos mas não pode ser uma Cuba o que acabou acontecendo foi que em primeiro lugar a Álprio não deu recursos na sua maioria facilitou empréstimos então quem acabou pagando foram os próprios governos segundo lugar esses empréstimos e mesmo as doações não eram para o povo para a sociedade eram para lideranças locais essas lideranças locais coincidentemente eram aquelas simpáticas aos interesses dos Estados Unidos e eram aquelas lideranças que menos precisavam de recurso porque já tinham infraestrutura de saúde de saneamento básico enfim bem definidas então não foi onde era para ir portanto acabou sendo instrumento para ascensão e manutenção de governos aliados aos interesses dos Estados Unidos não à toa os recursos da Álprio foram para em sua imensa maioria vou mostrar depois para vocês o gráfico para o Carlos Lacerda que era governador da Guanabara e que era um dos Estados que menos precisava de recursos que tinha bom acesso à saúde tinha saneamento enfim eles criam isso é genial e está aqui nesse livro do Felipe Pereira Loureiro sobre a aliança para o progresso que foi lançado agora em 2020 bem recente o Felipe ele fez uma pesquisa em campo inclusive pediu a abertura de documentos sigilosos pela transparência de lá e ele teve acesso em primeira mão a esses documentos e ele traz um desses documentos é o índice ideológico para quem é que ia receber os recursos da Álprio genial então o padrão de distribuição do auxílio econômico da Álprio para os Estados brasileiros era para os Estados brasileiros o governo Jango não ganhou nada claramente em contraposição ao governo Castelo Branco que recebeu muito o Jango nada claramente foi determinado por fatores políticos tendo contribuído de maneira importante para a desestabilização da administração secular e consequentemente para o colapso da democracia brasileira do pós Segunda Guerra Mundial isso de acordo com o Loureiro desse livro ajuda financeira foi na realidade 75% em empréstimos então pagos por quem estava pedindo os empréstimos pelo BID pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e 25% em doações desse montante obviamente isso ia para esses governos locais já aliados aos Estados Unidos o período imediatamente anterior ao golpe entre 1961 e 1964 e o primeiro governo pós-golpe Castelo Branco a aumento exponencial de ajuda econômica então assim até 1961 a ajuda era pouca aumenta exponencialmente depois de 44 milhões de dólares antes ali de 1961 entre 53 e 60 para 210 milhões ao ano entre 61 e 64 dá para ter alguma relação entre a vinda desse recurso ou seja os militares olharem que está vindo esse recurso e pensarem opa vamos fazer alguma coisa para conseguir esse recurso teve algum pensamento nesse sentido? não sei se tem esse pensamento mas os recursos já estavam indo para isso para governos que estavam criticando o Goulart então querendo ou não para formalecer sim com certeza o próprio governo Castelo Branco ao contrário do Jango que não recebeu nada recebeu e o Brasil no Castelo Branco entre 64 e 67 recebeu 346 milhões de dólares eu coloquei para vocês o governo Jango não recebeu um único empréstimo pelo BID o governo Castelo Branco recebeu 21 empréstimos pelo BID 53% de todo o empréstimo oi? que nós estamos pagando até o ano a dívida depois que acabou a ditadura civil militar que a equipe do Brasil cresceu até porque esses empréstimos eram atrelados em dólar então o empréstimo ficou com o governo federal e as doações com o governo antes do dólar não ambos eram para governos estaduais ainda que quando o Castelo Branco assume ele o governo federal consegue daí também fazer empréstimos então os empréstimos via BID e via USAID o ZAID entre 61 e 64 período imediatamente anterior ao golpe quem é que mais recebeu o recurso? o governador da Guanabara Carlos Lacerda muito mais que todos os outros depois Carvalho Pinto e Ademar de Barros de São Paulo depois Magalhães Pinto de Minas Gerais depois Juracy Magalhães e Antônio Lomanto Júnior da Bahia que esses governos que mais receberam tinham em comum eram conservadores críticos agulhar e simpáticos aos Estados Unidos é meio que uma recompensa você é nosso aliado está aqui estados que mais receberam eram os que menos precisavam o que nos mostra e tudo isso foi computado de maneira exemplar pelo Felipe Loureiro nesse livro Felipe Pereira Loureiro Aliança para o Progresso e o governo João Pular e ele mostra que esses estados que mais receberam Guanabara São Paulo Minas Gerais certamente da Bahia mas principalmente Guanabara São Paulo Minas Gerais eram os que menos precisavam eram os que tinham menor índice de mortalidade infantil eram os que tinham melhor acesso à saúde enfim então os determinantes não foram técnicos vou enviar para quem precisa foi político vou enviar para os nossos amigos é isso ou seja quem recebeu mais recursos foi quem menos precisava em termos de fomento ao desenvolvimento econômico e à justiça social que estava na base da Alpro o que reforça a tese de que determinantes políticos teriam sido cruciais para explicar o padrão alocativo da ajuda econômica norte-americana para os estados brasileiros durante o governo Goulart aqui para vocês verem o tanto que o Carlos Lacerda recebeu em comparação com os outros é eu até não tiro no toque é aqui eu coloquei uma citação do cônsul dos Estados Unidos em Recife falando na posse do Arraes em Pernambuco e ele diz que o Arraes é suspeito de ser ele próprio comunista se não é ele é certamente um extremo nacionalista esquerdista e daí ele está dizendo que está dizendo olha assistência econômica norte-americana não pode para ele não pode porque vai contribuir para o avanço da ala extremista dos esquerdistas nacionalistas que é quase que diametralmente oposta àquilo que os Estados Unidos gostariam de desenvolver no Brasil então continuar a fornecer ajuda direta para Pernambuco trabalharia contra os interesses dos Estados Unidos ele está dizendo acabou qualquer tipo de ajuda agora para esse governo e a gente nem é nacionalista né pois é estou querendo ver né aqui o índice ideológico que é genial o Felipe foi o primeiro a ter acesso que eu sei ele foi feito na embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro em 1962 para definir quem vai receber recurso tá então assim eles eram muito organizados nesse sentido catalogaram assim todos os governos num índice ideológico por categorias onde a primeira categoria era considerada comunista a segunda era companheiro de viagem ou inocentes úteis e o pobre do Vrezola que o Miguel Arraes está ali eles estão nessa categoria gente inocentes úteis depois esquerdista ultranacionalista Francisco Rodrigues no Piauí João Seixas Doria no Sergipe depois categoria 4 reformistas radicais não comunistas que foi quem mais recebeu recurso tá e o do Meneghete no Rio Grande do Sul Antônio Lomanto Jr na Bahia e claro Carlos Lacerda na Guanabara é considerado reformista radical não comunista tá depois tem os centristas que receberam um pouco mais de recurso os conservadores receberam menos extremistas de direita e outros veja os únicos que não receberam por óbvio né foram os esquerdistas né categoria 3 pra baixo e não teve extremista de direita também porque o cálculo deve ser bom pra quê né tá então quem recebeu mais foi esses reformistas radicais não comunistas os centristas os conservadores daí depois aqui ele tem ele explica ele explica não ele pega desse documento onde eles explicam o que que é cada um sabe o que que eles consideram cada um o que a gente oi o brisola e você que é muito engraçado né o Miguel Arraes bom é aqui eu disse pra vocês né assim é só a gente olhar os documentos as fontes primárias assim tá tudo lá eles são muito sinceros não precisa não é nenhuma teoria da conspiração sabe aqui é um paper da USAID que foi enviado pro controlador geral dos Estados Unidos em 68 explicando né o papel da USAID os recursos que foram via álcool pra esses países e tal e ali ele coloca assim que ele coloca deliberadamente tá na medida que ficou cada vez mais claro ao longo de 63 que as políticas do presidente Goulart estavam frustrando a aliança pro progresso que ele tava caindo mais e mais sobre a influência de conselheiros políticos esquerdistas e anti-Estados Unidos a política norte-americana com relação ao Brasil foi alterada deliberadamente para sustentar forças no Brasil que estavam preparadas para trabalhar pelo sucesso da aliança aqueles governadores tá esse enquadramento tornou-se orientação política oficial para todas as agências norte-americanas tá então BID a USAID a estratégia da USAID foi deliberadamente construída para apoiar governadores anticomunistas como Carlos Lacerda na Guatemala na Guanabara nossa e Magalhães Pinto em Minas Gerais esses governos eram considerados pelos estadistas estadunidenses como ilhas de sanidade no Brasil e eles tinham que fortalecer essas ilhas de sanidade quando eles conseguem fortalecer essas ilhas de sanidade e o Jango é deposto eles vão dizer que foi um dos maiores sucessos de política externa dos Estados Unidos nos últimos tempos agora a aliança com a morte do Kennedy acende o Johnson e o Johnson vai passar para uma fase onde a aliança vai ter um caráter também militar repressivo que é algo que eu não encontrei trabalhos ainda sobre se alguém encontrar peço por favor que me mande eu tenho muito interesse em tratar disso porque não tem literatura sobre isso ou seja recursos que foram especificamente para o setor militar via a Alpro o foco passou a ser na segurança equipamentos fornecidos pela EID alguns a partir da Alpro como helicópteros armas de pequeno porte material de comunicação equipamentos para controle de multidões e inclusive de tortura a Alpro aquela aliança para o progresso e aqui eu coloquei para vocês a primeira vez que eu li sobre isso e depois eu fui buscar um pouco e daí vi que não tinha nada praticamente sobre isso foi um livro do Flávio Tavares Memórias do Esquecimento onde ele diz é um livro biográfico dele e ele diz agora descarregam de novo sobre nós o Dr. Volts aquela máquina que sobressai uma inscrição em relevo donated by the people of the United States e logo abaixo a insígnia da aliança do progresso com as duas mãos entrelaçadas professora a Alpro eles consideram uma ajuda ela é considerada livro de econômica política para um caso para o Brasil e esse caso sim ela é considerada sim é uma ajuda recursos né sim mas não unicamente bélica ela voltada para o desenvolvimento sim formalmente era o que aconteceu foi que foi destinada para aqueles governos só que num segundo momento ela passou a destinar também especificamente para o âmbito militar e é isso que não tem muita literatura sobre por isso a minha colocação em função que na verdade ela supria mais quase assim que não só o retorno dos próprios Estados Unidos assim como foi o próprio desenvolvimento brasileiro né o período do transportismo tal indústria nacional desenvolvimento transporte rodoviário assim também nesse período ele coloca como desenvolvimento como nacional mas enfim atendendo uma política totalmente americana sim bom então nesse mesmo momento tá com o McNamara que foi esse secretário de defesa departamento de defesa ele vai dar essa justificativa de como que esses países na América Latina eles precisavam sobretudo de segurança para desenvolvimento então assim não adianta a gente dar recurso financeiro dar empréstimo eles precisam de segurança o que que é segurança bom é o combate militar aos inimigos comunistas tá e esse desenvolvimento portanto ele precisa ser capitaneado pelos militares baseado nos militares senão não vai ter desenvolvimento esse era o entendimento então segurança é desenvolvimento e sem desenvolvimento não há segurança essa era a lógica um país subdesenvolvido que não cresce não vai atingir jamais algum nível de segurança pelos simples motivos que não pode despojar seus cidadãos da sua natureza humana o Castelo Branco vai falar sobre isso também tá como que nível de segurança é necessário para crescimento econômico então já justifica esse governo autoritário repressivo porque ao fim e ao cabo era para o desenvolvimento do Brasil então controle social né repressão como justificativa para o desenvolvimento daí a ênfase claro na criação daqueles cursos técnicos precisávamos de técnicos e de força barata barata de operários tem que ter a segurança realmente porque nesse nível de superexploração falando de Brasil e a relação de dependência né que ainda tem transferência da mais-valia modelado para eles só mesmo na base da mão forte né da garantia da segurança e daí o controle também da força de trabalho né a desmobilização de associações sindicais né tudo mais e a garantia da mão de obra barata e passiva né a pessoa está passiva não pode estar revolta para interesse do grande capital nacional e transnacional internacional estadunidense enfim tá já estou me encaminhando para o fim eu sei que a gente está tomando bastante tempo mas tem mais duas questões que eu queria trazer para vocês a doutrina May e a doutrina Kirkpatrick assim são os Estados Unidos tem muita justificativa para fazer o que faz né e essas justificativas vêm dessas doutrinas a doutrina May é da década de 60 ele era um diplomata então Thomas Mann do Departamento de Estado ele era o responsável pela América Latina especificamente tá ele foi embaixador em El Salvador ele foi embaixador na Guatemala foi o primeiro embaixador da Guatemala na presidência do Castilho Armas e ele foi chefe da USAID da USAID em 1963 tá e ele vai vai ser chamado de doutrina May quando ele faz um discurso em 1964 tá que vai sair depois vai ser vazado no New York Times onde ele diz que a partir daquele momento se entendendo que para se chegar a um desenvolvimento econômico sustentável os países da América Latina precisariam talvez se apoiar em regimes repressivos então ele diz olha a gente não pode mais questionar regimes autoritários e condicionar nossa ajuda a esses regimes autoritários porque eles são peça fundamental para manter o comunismo longe e para criar condições para desenvolvimento econômico tá então ele vai dizer que os Estados Unidos a partir de agora não iriam questionar regimes autoritários que recebiam ajuda financeira e militar desde que estivessem lutando contra o comunismo e que defendessem por óbvio a economia de livre mercado portanto são simpáticos dos interesses dos Estados Unidos então tudo bem que vocês façam economias de livre mercado então tudo bem que vocês façam o que vocês façam tá tortura morte ok tá lutando contra o comunismo tem uma economia de livre mercado é nosso amigo tá bom é isso que queremos então o foco na América Latina deve ser a manutenção de regimes que combatem nacionalização de empresas porque queremos a economia de livre mercado e permitem acesso de materiais e minérios à exploração dos Estados Unidos tá lá ninguém inventou ele mesmo disse essa doutrina vai apoiar vai legitimar é outra doutrina que vai apoiar que vai legitimar os golpes na América Latina tá bom depois a gente tem lá pro fim da Guerra Fria né por parte dos Estados Unidos agora uma aproximação com o Nixon e o Kissinger no Departamento do Estado é com uma tentativa de aproximação com a China é a criação do tratado de não proliferação nuclear tratado de limitação de armamentos nucleares em seguida então tem um momento ali de relativo relativa proximidade tá isso se dá por quê? porque os Estados Unidos tá assim com a moral lá embaixo esse é o momento ali a década de 70 que os Estados Unidos estão acumulando derrotas e daí vão pra mesa negociar né eles tem o dólar desvalorizado decretam o fim do padrão do dólar ouro em 74 há aquele escândalo do Watergate quando o Nixon precisa renunciar em 75 eles de fato retiram todos os seus militares do Vietnã o Vietnã significa sob regime socialista eles perdem a guerra e a gente tem na América Latina ali a sanção de movimentos revolucionários a gente vai ter a Revolução Sandinista na Nicarágua que vai dar dor de cabeça nesse momento e no Irã a gente vai ter a Revolução Iraniana que retira o Shah que era muito amigo aliado dos Estados Unidos pra colocar agora um regime chiita e que vão nacionalizar inclusive assumir a produção de petróleo eles vão sequestrar não sei se vocês já viram tem até filmes sobre isso sobre o sequestro dos diplomatas vão sequestrar os diplomatas nessa crise dos reféns e por fim o último golpe nos Estados Unidos a invasão da União Soviética no Afeganistão então eles estão assim lá embaixo e daí eu coloquei a cena do Rambo porque muita gente usa o Rambo pra mostrar isso olha só olha o que o Rambo representava aquele herói que em alguns filmes nesse momento ele está perdendo ele está apanhando enfim até que chega o Reagan e pronto e daí o Rambo muda muda tudo agora a gente tem então a sanção do governo Reagan que vai ter dois mandatos e ele vai chegar realmente retomando a Guerra Fria retomando as hostilidades com a União Soviética ele vai colocar muito recurso na defesa e como que ele faz isso? ele retira do Estado de bem-estar social então por um lado ele tem a ideia do neoliberalismo para a sociedade fim de um Estado de bem-estar social que um pouco pelo menos preconizava assistência médica enfim ensino e tudo mais e retira esse recurso e drena para o âmbito militar então ali não há governo mínimo ali há um governo atuante canalizando recurso impostos para a defesa e veja a União Soviética não pode fazer isso não pode tirar recurso do Estado de bem-estar social porque afinal é fundada nisso então ela fica num momento assim que não consegue mais dar conta da corrida armamentista e bom daí a gente vai ter o Gorbachev com as reformas dele o que que efetivamente Reagan fez na Revolução Sandinista cada um daqueles problemas ele foi dar conta deles ser o salvador dos Estados Unidos na Revolução Sandinista ele financiou uma guerrilha contrária aos sandinistas os contras depois a gente vai falar disso quando a gente for trabalhar na Alicara na Revolução Iraniana ele recupera os diplomatas com a crise dos reféns ainda que isso iniciou já com o Carter mas ele tomou o mérito da coisa ele estimula a guerra Irã versus Iraque apoiando o Iraque do Saddam Hussein que recebe recursos dos Estados Unidos durante a guerra e ele apoia no Afeganistão os Mujahedins o Bin Laden contra os combatentes islâmicos contra os soviéticos uma figura foi central para a formulação da política externa do Reagan que se destacou antes mesmo dele alçar a presidência e ela ajudou na formulação da política externa que o Reagan publicou na convenção nacional do partido quando da sua eleição que foi a Jane Kirkpatrick é genial o que ela escreve ela é uma acadêmica também diplomata acadêmica e a briga dela era com o Carter então ela escreve um artigo que vai ser publicado depois em 1979 detonando o Carter ela vai dizer olha o Carter está enfraquecendo todos os nossos aliados inclusive na América Latina o Carter está entregando nas palavras dela entregando o canal do Panamá que nós construímos entregando para o Panamá devolvendo e está se reaproximando de Cuba então assim pior dos governos é o Carter a propósito o Carter ele perde a reeleição para o Reagan justamente ela então vai ser a conselheira do Reagan e vai ser quando ele assume a presidência ela vai ser embaixadora dos Estados Unidos na ONU nesse artigo de 1979 e desculpa mas eu vou trazer várias citações dele porque eu acho genial nesse artigo ela critica o Carter como disse entregou o canal enfim essas derrotas que foram segundo ela culpas do Carter que não ajudou aqueles governos que eram aliados dos Estados Unidos e daí a tese dela nesse artigo é o seguinte há um declínio dos nossos aliados que são os autocratas moderados que são os amigos dos Estados Unidos e a ascensão dos comunistas revolucionários portanto e daí ela vai dizer que a gente precisa combater o comunismo com ditadores amigos dos Estados Unidos então ela vai legitimar mais uma vez assim como o Mann o Mann dizia olha a gente não vai questionar esses regimes agora não agora a gente vai apoiar inclusive esses regimes porque são amigos dos Estados Unidos a ideia de tolerar o mal para alcançar o bem tá daí é que eu trouxe para vocês essas citações que assim se não está lá o artigo a gente não acredita veja ela está falando do Shah e do Somoza do Shah no Irã e do Somoza na Nicarágua foram destituídos pelos sandinistas e pelos fundamentalistas islãs pelos títulos desculpa então nenhum dos dois Shah e Somoza tentou reformar a sua sociedade a partir de uma ideia abstrata de justiça social ou virtude política isso é não é um elogio tá ela está criticando isso porque nenhum dos dois aliás desculpa isso é um elogio ela está dizendo que bom que bom que nenhum dos dois tentou nenhum dos dois tentou alterar significativamente a distribuição de bens status ou poder ambos Somoza está possuem estabilidade em poder fortunas pessoais grandes e boas relações com os Estados Unidos então isso é bom as embaixadas de ambos os governos eram ativas na vida social em Washington e frequentada por americanos poderosos que detinham os papéis mais importantes na política diplomacia e forças armadas nacional e eles próprios Somoza e Shah eram bem vindos em Washington e tinham muitos amigos americanos daí aqui os poucos lugares onde existem governos democráticos tomaram forma de maneira lenta depois experimentar formas mais limitadas de participação popular então assim primeiro tem que ter ditadura para depois chegar na democracia décadas se não séculos são geralmente necessários para as pessoas adquirirem os hábitos e disciplinas necessárias e como nós latino-americanos somos imaturos não chegamos nesse estágio ainda então a gente precisa desses ditadores desses regimes autoritários para nos conduzir nesse processo que pode demorar séculos para a democracia daí aqui ela vai dizer então por que a gente tem que apoiar aqueles moderados autocratas que ela falou do Shah e do Somoza em contraposição aos revolucionários socialistas ou comunistas ela vai dizer ainda que não exista uma sociedade comunista ou socialista que tenha se transformado em democracia autocratas de direita por vezes se transformam em democracia num dado momento então assim se o nosso objetivo é a democracia bom esses comunistas nunca vão agora esses ditadores talvez então vamos apoiá-los talvez existem no entanto diferenças sistêmicas entre autocratas tradicionais e revolucionários que possuem um efeito previsível no seu nível de representatividade de maneira geral autocratas tradicionais toleram desigualdade social brutalidade e pobreza enquanto autocracias revolucionárias criam isso então tudo bem tolerar a gente só não pode criar por fim autocratas tradicionais que é esse que ela está defendendo os moderados não alteram distribuição de riqueza poder status e outros recursos que na maioria das sociedades favorecem alguns e mantêm massas na pobreza mas eles mas eles são devotos a deuses tradicionais e defendem certos tabus tradicionais eles não deturpam o habitual ritmo de trabalho e lazer lugares habituais de residência padrões familiares habituais e relações pessoais porque as misérias da vida tradicionais são conhecidas elas são aqui eu não soube uma palavra elas são sustentadas são aguentadas digamos assim para pessoas comuns que crescendo nessa sociedade aprendem a lidar com as crianças nascidas como intocáveis na Índia adquirem as habilidades e as atitudes necessárias para sobreviver nos papéis miseráveis que são destinados a preencher então assim tudo bem elas sabem como viver na miséria nasceram para isso sabem como viver então essas sociedades não criam refugiados já o contrário dos revolucionários comunistas criam esses refugiados precisamente o contrário é verdade nos regimes comunistas revolucionários eles criam milhares de refugiados porque alegam jurisdição sobre toda a vida da sociedade fazem mudanças que violam valores e hábitos já internalizados é de uma sinceridade né porque ela não conhecia eu não vi a América Central né são refugiados todos os dias saindo bom a gente vai ter o fim da guerra fria né os gastos militares elevados do Reagan diminuição dos gastos do bem-estar social enfim e a guerra quente na América Latina aqui são alguns dados do Chile de 2002 que ele trouxe dados por baixo é claro porque a gente não tem condições de avaliar com clareza com firmeza esses dados mas foi assim o autor que eu achei mais próximo tentou pelo menos com base em organizações a sociedade civil chegar a esses dados a guerra quente na América Latina entre 64 e 84 20 anos ao menos 500 mil latino-americanos foram detidos ou encarcerados ao menos 90 mil desaparecidos dentre eles 35 mil na Guatemala 30 mil na Argentina 7 mil na Salvador 700 no Chile e ao menos 3 milhões isolados tá e daí eu coloquei aqui para finalizar nessa guerra bárbara sem piedade sem quartel os antigos métodos de intimidação e tortura foram ressuscitados pelos gigantescos aparatos repressivos tornando-se a norma dos estados de segurança nacional fazendo com que os prédios do Doicóide de São Paulo a escola mecânica da armada de Buenos Aires e o Estado Nacional de Santiago superassem de longe em horrores os porões medievais do tribunal de santo ofício a época da aquisição naqueles anos de luta contra a subversão comunista quase todo o universo geográfico situado abaixo do Rio Grande mergulhou na escuridão e no terror e agora com esse panorama todo de justificativas de doutrinas que vão legitimar essas intervenções a gente vai tratar de algumas delas que eu considero que são exemplares digamos assim e a primeira até por ordem cronológica a primeira vai ser a Guatemala na próxima aula e o papel da United Fruit comentário gente muito bom só me perguntar muito um pouco a Maratia muito a Maratia ah tá assim por óbvio não há muita informação tá então é uma informação bem superficial tá assim como também a gente não tem muita informação sobre a Operação Condor é difícil ter tem alguns poucos artigos tá e agora recentemente alguns poucos documentos dos Estados Unidos que mostra que eles sabiam então essa questão do Tamaraty era no sentido de fazer redes com outros ministérios de relações exteriores de outros países pra coordenar onde é que tá o fulano que saiu daqui e buscou exílio em tal lugar ou saiu daqui fugido né e tentar coordenar algum tipo de localização então dessas pessoas subversivas que fugiram daqui ou o contrário a pedido de outras de outros ministérios de relações exteriores de outros países vê-se aqui dentro né por acaso situava algum que eles tinham interesse em achar ou de oi não só pra também falar sobre cinema que a professora Helene comentou no Hollywood a própria professora comentou sobre a lista negra dos diretores e tudo mais eu me lembrei de um filme de 1954 ou 1955 chamado O Sal da Terra que fizeram sobre a greve a greve de uma mineradora lá nos Estados Unidos acho que no estado de Arizona baseado em fatos reais em que os homens estavam trabalhando e as mulheres estavam em casa e eles começaram a participar da greve agora juntaram tinha um sindicato e juntaram pra realizar a greve e eram majoritariamente imigrantes latinos e eles tiveram muita repressão sobre essa sobre essa greve então eles foram impedidos pela polícia que se eles continuassem a greve seriam além de demitidos presos então as mulheres as donas de casa partiram e tomaram o lugar deles na greve porque elas não podiam ser demitidas então elas não tinham assim tanto a perder participando da greve então a greve continuou só que com a representação feminina então achei esse filme bem interessante e é um filme que aconteceu exatamente isso de que os atores os diretores os roteiristas foram todos pra lista negra de Hollywood assim o filme foi parado de exibir assim que foi lançado também então e daí eu também queria perguntar sobre isso porque tinha essas alegações de comunismo mas eu também queria perguntar se a professora sabe de alguma alguma leitura assim poderia recomendar sobre sindicalismo assim os sindicatos nos Estados Unidos nessa década de 50 assim quando o macartismo assim quando essa política de reprimir ideais comunistas assim partiram pra cima dos sindicatos nos Estados Unidos assim eu tenho mas ela está muito dispersa tá então eu posso te passar depois sem problema nenhum mas assim aqui no Brasil tem um livro muito bacana que mostra essa tentativa do sindicalismo estadunidense claro partidário tá cooptar sindicalistas nossos o nome do livro o livro é da Larissa Correia e é disseram que voltei americanizado e ela mostra então toda essa tentativa inclusive levando essas lideranças sindicais para os Estados Unidos tentando mostrar olha como o nosso sindicalismo livre porque afinal agora não é sindicalismo efetivamente porque eles trabalhavam a favor dessas grandes empresas mas a ideia era essa era cooptar dá uma olhada nesse eu não tenho esse em pdf mas os outros a maioria eu tenho eu te passo só um parênteses o Reagan falando em Hollywood em sindicalismo o Reagan ele era vocês sabem ator de Hollywood ele participou dessa patrulha ideológica contra os comunistas foi aí que ele alçou por eminência na política e foi recrutado pelo partido republicano antes disso no entanto ele foi recrutado por empresas nos Estados Unidos e a maior empresa naquele momento em termos de empregos era a empresa que mais se empregava nos Estados Unidos a GE contratou ele pra ele fazer tours em todas as empresas da GE falando sobre os perigos do comunismo e do sindicalismo que afinal o sindicalismo pregava greve que se pregasse greve a empresa ia ter que fechar as portas eles iam ficar sem trabalho pensa na tua família sem trabalho e tal então ele foi contratado pra isso daí essas palestras que ele dava nessas empresas da GE foram tão famosas que ele acabou indo pra política formalmente daí pro governo da Califórnia e depois como presidente isso então tá gente saímos daqui muito muito felizes